Fonte Net apresenta como funciona a internet fibra ótica. O sistema é feito através de equipamentos ultramodernos que saem de nossa central e seguem até sua casa. A transmissão dos dados ocorre através do cabo de fibra ótica. Esse cabo é responsável por transportar uma luz até o equipamento instalado em sua residência. Com a fibra ótica, os dados ficam imunes a interferências, levando até você a uma internet com mais velocidade e estabilidade. Quando instalamos a ONU na sua casa ou empresa, você estará conectado com o futuro, fazendo parte de uma rede moderna e que é referência de qualidade em todo o mundo. Não fique de fora dessa realidade. Venha para a internet na velocidade da luz. Fonte Net fibra ótica.